Música Mulher, desce aqui e corre, eu tenho uma fofoca pra te contar. Anda, rápido! Marisa, você me chamou aqui pra cá. Mulher, entra aí, eu tenho uma fofoca, anda. Mulher, você sabe aquela vizinha, aquela fofoqueira? Aquela que mora lá na rua de baixo? Então, ela pegou o marido da Raimundinha, menina. Mulher, mó babada, a rua toda a gente tá sabendo que a bichinha é chifruda agora. Misericórdia! Pior, a bichinha é cinco filhos pra criar, né? Trabalhadeira. E ele faz escola, não é isso? Sacanagem, né? E tuas meninas? Mulher, eu não sei o que acontece com essas meninas, que tão falando sozinhas. Eu não sei se é espírito, sei, eu não sei o que que é. Eu sei que tão falando sozinha. Oxi, se tem uma outra pra que tá falando sozinha. Pois é, não sei se eu chamo o padre ou o papo, mas vocês tão matam logo de uma vez pra enterrar ali no quintal. E agora, elas tão fazendo o que? Tão mexendo na minha maquiagem. Ei, menina! Minha irmã, se eu venha a ser menina, eu mexo na minha maquiagem. Ô, mas eu vou matar essas meninas. Deus me defende, essas meninas, velho. Não vi nada que dá no seu quarto. Nossa, não pode, né, mulher? As minhas maquiagens vão morrer, vão sumir com a minha maquiagem. Se for meu matão novo, eu vou quebrar essas meninas na pancada. Eu quero ver essas meninas, elas vão ver. Gente, vamos brincar. Tá maquiando, minha irmã. Qual maquiagem que é que você tá maquiando, hein? Posso saber ou não? Por acaso, é que a minha maquiagem é? Você quer passar pra mim? Quer me dar? Meu batom novo. Ô, meu Deus do céu. Não vi meu batom. Vocês acham que tem idade pra isso? Acha? Vocês acham? Ah, não. Olha só isso aqui. Nove anos já tem idade de passar a maquiagem. Nove anos? Imagina que quando tiver com trinta. Ave Maria. Ok, eu nunca mais quero ver vocês entrando dentro do meu quarto e pegando minhas coisas, tá bom? Entendeu? É o que vocês estavam falando. Pois é, com quem que era? Quem era? O fantasma? Quem é esse doido aí? É maconha, tô falando maconha. Tem que chamar o padre aqui pra benzer essas meninas. Ou chamar o exorcista ou o assassino logo pra matar elas. Olha aqui, eu não quero mais vocês se maquiando, nem falando sozinha, tá bom? Não vai apanhar, ok? Entendi? Gente, a mãe de vocês é muito chata. Para de falar mal da nossa mãe. Verdade. Vamos brincar? Vamos brincar de pique-esconde? Partiu. Tá. Você conta. Mas credo, você sempre boteu pra contar. Vai logo. Tá. Vamos esconder no guarda-roupa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Lá vou eu. Tia Isabel! Olá, Isabel? Meu nome é Luna, a rainha das fadas. Oi, gente. Onde é que a gente tá? Vocês estão em Sarabataya, um mundo paralelo onde tudo é possível. Ou melhor, quase tudo. Como a gente sai daqui? Eu não posso dizer, mas eu posso ajudar. Vocês têm que encontrar os mortais. Então vamos! Meninas! Meninas! Onde é que estão vocês? Vem lavar louças, não é nada agora? Mulher, velho, onde é que estão essas meninas? Deve estar dentro do bar da roupa. Misericórdia, ela está aí dormindo. Acorda, então. Meninas, meninas. A mãe de vocês está chamando vocês. Tá bom. Você teve o mesmo sangue que eu? Foi muito estranho. É melhor a gente não contar isso pra ninguém, senão o povo vai achar a gente muito doida. Principalmente nossa mãe. É, tá bom. Música